Tenho orgulho de cada passo que dei e posso afirmar que fiz a melhor escolha quando entrei para esse time. Vem ser coruja você também! Salve! Em 2019, o Estratégia Vestibulares nasce com um sonho. Ajudar você a ser aprovado na Universidade dos Seus Sonhos. E durante esse tempo, nós tivemos a oportunidade de conhecer milhares de alunos e participar de suas trajetórias nos mais diferentes cenários. Fala, galera! Aqui é a Prófele Lopes e chegamos na porta de prova da Unicamp. Agora sim, começou! Aperta o play! Quando o tão aguardado edital do seu vestibular saiu, nosso time de professores tinha o compromisso de ajudar você a entender todos os detalhes. Gente, acordamos, seis e meia da manhã, saiu o edital do Enem e aí a gente começou os preparativos, vamos analisar o edital e vamos estar aqui trazendo essas informações para vocês. E estou aqui porque, gente, saiu o edital da UERJ 2023. O edital saiu, já está aí disponível. Saiu o edital UFSC 2023, exatamente. Focados em democratizar o ensino, criamos novas oportunidades para que você possa usufruir de todos os materiais e ferramentas que a coruja oferece, sem pesar no seu bolso. E claro, também estávamos juntos na reta final para a sua prova. Momento importante e decisivo que a coruja não poderia ficar de fora. E estamos aqui para passar o gabarito, né? Portanto, amanhã, quando você abrir aquela prova, saiba que você tem nome e sobrenome. Vamos juntar todos os nossos poderes mediúnicos. Então, te dá aquela tranquilizada. E você sabe qual é a principal motivação que nos manteve juntos todos esses momentos importantes? O seu futuro. Isso porque uma educação de qualidade, que promove uma nova experiência de estudo, apostando em tecnologia e inovação, pode mudar completamente a sua jornada. E se você duvida, é só perguntar para os mais de 5 mil alunos que foram aprovados nas universidades mais disputadas do país, utilizando os materiais da coruja. Passei em economia na USP e na Unicamp. Fui aprovado na USP, em Engenharia Física. Passei em Marketing na USP. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Sou professor de Física. Hoje, quero dar algumas dicas para vocês. Quero falar como você pode garantir a aprovação do vestibular para a engenharia. Seja a engenharia que você quiser escolher, seja a metodologia que você usar para estudar. Trago aqui algumas dicas. Trago a minha visão de alguém que seguiu nesse caminho. Estou aprovado em vários vestibulares de engenharia. Cursei em Engenharia Química. Fiz mestrado também. E trazer um pouco da minha experiência. E também algumas dicas de estudo, sobretudo com material aqui do Estratégia. Inclusive, a primeira dica e a melhor da noite, pacotes extensivos, alguns deles estão com desconto no nosso site. Vale destacar o pacote extensivo para o Enem, que está com 30% de desconto só até hoje, dia 26 de abril de 2023. É só correr lá no site, adicionar esse curso ao seu carrinho. Não precisa digitar código nenhum, cupom nenhum. Ele já vai com desconto. Inclusive, outra dica é que no dia 2 de maio vai ter a turma de maio, vai ter o lançamento da turma de maio. Vão ser 200 dias para o Enem, o que significa que já passou da hora de você começar a estudar. E esse pode ser o pontapé inicial dos seus estudos, caso eles não tenham começado ainda. Então, dia de lançamento é dia de promoção. Aqui vai ser o lançamento da turma de maio, para você garantir seu pacote extensivo para o Enem. Outra dica de ouro, já começando aqui enquanto a galera não chega, são os simulados. Tem simulados gratuitos acontecendo aqui mensalmente no Estratégia Vespulares. Inclusive, na verdade, mensalmente, não vamos colocar semanalmente, porque todo sábado, dois ficam inaugurados na nossa plataforma. Hoje é dia 26, o que significa que dia 29, sábado agora, a partir da 1 da tarde, você pode fazer gratuitamente o simulado ERG e o simulado nacional. Na verdade, se você for hoje lá no site, até o final do dia, você pode fazer o simulado Unicamp e o simulado FPR. São questões feitas nos moldes dessas provas, que você faz gratuitamente esse simulado montado, na sequência, tal como a da prova, com questões, com o estilo, seja o nível, seja a maneira de se cobrar, tal como é dessas provas. Tudo gratuito, então vale a pena conferir lá no site. Inclusive, o site é esse aí, é o vestibulares.estratégia.com Se você tiver qualquer dúvida quanto a maneira como acessar os simulados, como é que funcionam os pacotes, é só você mandar um e-mail para o vencercoruja.estratégia.estratégia.estratégia.com.br e aproveita aí e se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e você não perde nada. Galera, recado dos dados. Começa agora com a dica que eu acho mais essencial. Quando você se propuser a enfrentar algo grande na sua vida, seja um concurso, seja uma prova de vestibular, seja uma prova de título, seja um curso que você vai fazer, saiba quais são as regras. Mesmo quando você vai encontrar os seus amigos numa tarde de final de semana, de domingo, e vocês forem jogar um jogo qualquer, um jogo de tabuleiro qualquer. Você só tem alguma chance de vencer aquilo ali se você entender como é que funcionam as regras do jogo. Se você souber como funcionam as regras do jogo, você pode traçar estratégias, você pode definir metas, você pode ter chance real de vencer. Aqui, o seu objetivo é conquistar a aprovação no vestibular de engenharia. Como é que é a melhor maneira de você começar isso? Não tem como fugir. É lendo o edital. O que eu vou fazer, o que nós fazemos aqui, na verdade, no Estratégia Vestibulares, é sintetizar. Então, por exemplo, o seu objetivo é entender como é que funciona o vestibular da FUVEST. Existem vários webinários aqui no Estratégia Vestibulares tratando do manual do candidato. Vou te mostrar, eu não, né? No caso, acho que foi a professora Carol Negrim, a professora Lê Lopes ou a Celina, foram uma das três, se não me engano, que fez esse webinário. Nós fazemos a divisão entre os professores, logicamente. Então, lendo o edital, no que você se enquadra? No que você se encaixa? Quais cursos de engenharia existem que te interessam? Qual deles você realmente é capaz de cursar? No sentido de... como é que vai funcionar a sua rotina? Você é capaz de se bancar em outro município? Você é capaz de se deslocar diariamente, indo e voltando para fazer as aulas, as turmas, os laboratórios experimentais? Alguns cursos de engenharia, por exemplo, engenharia civil, para algumas instituições, existem práticas que são laboratórios que são duradouras. Quando eu digo duradouras, às vezes elas duram mais de um dia. Você começa num dia e só vai terminar no outro, algum experimento grande, algo importante. E isso é rotineiro no curso de engenharia, em mais de uma instituição. Então, você fica com o tempo preso na faculdade. A maioria das engenharias, no começo, elas são um período integral. Significa que você pode ter aula de manhã, à tarde, à noite. E aí? Quais se encaixam dentro das suas possibilidades? Quais são relativamente próximas ao lugar que você mora? Para qual delas você poderia se mover, se mudar para uma cidade vizinha, na qual um irmão já mora, um conhecido já mora, e você pode dividir uma república, dividir um apartamento, montar uma república? Ou então, em qual delas você consegue se deslocar diariamente? Na grande São Paulo, você tem metrô, você tem ônibus, você tem trem. Então, pode ser que você consiga ir e voltar. Ou então, pode ser que você more no interior, e aí a sua única opção seja pegar um carro, seja usar algum transporte fornecido pela prefeitura. Isso é muito comum em cidades pequenas ou cidades médias, que vão te levar até uma cidade um pouco maior, que tem um polo universitário. Mas isso geralmente é para faculdades particulares, para as públicas é mais raro. E aí, quais são as suas opções? Você tem que traçar as metas palpáveis, aquilo que dê para fazer. E tudo isso começa pela leitura do edital. Então, lendo o edital, você pode definir quais são as suas reais possibilidades, quais chances, quais vagas te interessam. Eu trouxe aqui a título de exemplo no último manual do candidato da FUVESC, que é uma das maiores do país. Para quem não sabe a FUVESC, vai te dar acesso à USP, por exemplo, Universidade de São Paulo. E, só para a engenharia, olha quantas opções existem. Então, boa noite aí para a Andréia, já vi que está no chat. Boa noite para a Carol, Carolina. Olha só, só no esquema da FUVESC, são 15 que eles chamam de carreiras, com mais de 30 cursos. Só para a engenharia. Só para a engenharia. Isso é uma tendência que se repete nas outras instituições ao redor do país. Você tem N engenharias. Engenharia ambiental, aeronáutica, bioquímica, civil, mecatrônica, mecânica, química, física. São todas engenharias. Qual delas melhor se encaixa no seu perfil? Qual delas vai te fazer chegar até onde você quer profissionalmente? Qual delas é do seu interesse? O que cada uma delas também é? Como é que funciona? Eu vou fazer um webinário amanhã, às 3 da tarde, explicando um pouco melhor. Aqui, hoje, o nosso objetivo é como conquistar a aprovação. Então, vamos lá. Primeiro, você vai ler o edital, e você vai descobrir quais engenharias existem próximas à sua casa, ou então, num local para onde você possa se mudar. E depois que você entender quais são aquelas que existem, e são várias, você vai entender onde você vai morar. Por exemplo, essas aqui que eu te mostrei, Engenharia Bioquímica, Lorena, Engenharia Ambiental, Lorena. Então, dentro da USP, vocês têm vários campos. Esse é o campus de Lorena. E aí você lê. Isso está tudo, galera, no tal do Manual do Candidato. Eles querem facilitar a sua vida. Existem várias pessoas concursadas cujo objetivo, cuja tarefa é ajudar. Ajudar o vestibulano. Então, eles fazem parte da comissão de vestibular. Eles são empregados públicos. Eles têm como função promover isso aqui. Eles fazem muito bem o trabalho deles. Então, o Manual do Candidato, ele é escrito, ou o edital como um todo, de uma maneira muito completa. Ele traz todas as regras, todas as possibilidades, dentro daquele concurso, dentro daquele vestibular. Por isso, é tão importante a sua leitura. Nós sintetizamos, mas eu estou dando aqui um exemplo. Isso aqui pode ser muito diferente para o seu caso concreto. Quais instituições existem aí perto? Quais são os cursos que elas ofertam? Quais vão ser as matérias de primeira e segunda fase? A prova só tem uma fase? Existe a possibilidade de vestibular seriado? Tudo isso tem que estar no seu planejamento. Então, isso pode começar desde o oitavo ano, nono ano. Você pode pedir ajuda a alguém que já passou por isso. Você pode assistir aos webinars do Estratégia Vestibulares. Você pode perguntar a algum parente, vizinho, amigo, conhecido, próximo, que tenha cursado, que tenha trilhado esse caminho. Provavelmente, essas pessoas vão te dar informações ainda mais precisas quanto às particularidades locais. Aqui, eu trago exemplos. E um deles é esse da FUVEST. Então, esse é o Campo de Lorena, que está a 180 km de São Paulo. Isso aqui, ao meu ver, torna inviável que você more na Grande São Paulo, em São Paulo, ou nos arredores, e vá todo dia para Lorena. Não tem como. Você vai ter que morar em Lorena. Você vai ter que procurar alguma cidade próxima. Sabe a maneira de você encontrar se o local tem bastante acomodação ou não? Grupos. Indigamente, era grupo de Facebook. Hoje em dia, você encontra no Telegram, se ele ainda estiver no ar. Você encontra até no WhatsApp, hoje em dia. Você pode ver comunidades por aí, falando sobre alojamentos universitários. Pode procurar no Airbnb, por R&Bs ali próximos. E você vai conhecendo pessoas. Você vai vendo se existe a possibilidade de montar uma república. Como é que funciona a lógica da cidade. E até isso, de maneira sintetizada, e de, às vezes, uma maneira que fica um pouco quantizada, um pouco bom demais para ser verdade, isso até aparece no Manual do Candidato. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aqui. É cercado por serras da Mantiqueira, Bocanã. A região tem sido desenvolvida nas últimas décadas e é um polo tecnológico importante que cresce aceleradamente. Ele fala, exalta as belezas naturais, fala que a cidade é bonita, que eu não sei lá o quê. Enfim, é uma cidade aprazível, cerca de 90 mil habitantes, com presença de universitários. E ela cita quais são os cursos que existem lá. Então, isso você vai encontrar no Manual do Candidato. Seja para a VUVEST, seja para o NESP, seja para a instituição que você quiser, seja para aquela próxima à sua casa. E aqui, apesar de ter um pouco de romantismo, de ter exaltado, existem informações relevantes. Várias delas. Então, minha primeira dica é, leia o edital. Ótimo. Já sei qual é o curso ou quais cursos, porque é sempre importante que você tenha mais de uma opção. Você tem que ter um plano A, aquele que você quer. Aquele que seria o seu sonho concreto. Se eu pudesse escolher, seria isso aqui. Mas, existe a opção B, que é quase tão boa quanto a opção A. Só que não seria a minha primeira opção, porque na opção A eu poderia ficar na minha cidade de Natal. Na opção B eu teria que me deslocar para a cidade vizinha. Mas, ainda assim, seria uma boa opção. E pode até se tornar algo melhor, caso você não tenha previsto, caso você encontre novas possibilidades. Desenvolvimento profissional, desenvolvimento até como ser humano. Você vai morar sozinho. Você vai começar a saber aprender a cozinhar. Se desenvolver como pessoa. Sair da casa dos pais. Então, às vezes você mora com os pais, mas não quer mais morar. Então, você encontra possibilidades lendo esses editais. Ótimo. Então, já sei quais engenharias que eu quero. Já sei onde elas são. Aí, você define a estratégia para vencer a prova de vestibular. O que aparece na primeira fase? O que aparece na segunda fase? Ah, na segunda fase, no segundo dia, para engenharia bioquímica, é biologia, matemática e química. Então, eu vou tratar com mais carinho essas três disciplinas ao longo do meu estudo, durante todo o ano. E aí, como segunda opção, eu vou tentar preconizar, escolher, dar prioridade para algum outro curso, cujas específicas, de preferência, sejam as mesmas. Se não forem as mesmas três, que sejam ao menos duas iguais, com matemática e química, e ao invés de biologia, vem física, para uma outra engenharia qualquer, que também é bastante comum. Então, você tem que tratar, traçar metas que sejam palpáveis. E de modo que o seu plano A não invalide por completo o seu plano B. Se o plano A não deu certo, eu já gastei um bom tempo, entre aspas, estudando matemática e química. Dessas duas, eu agrego com um pouco mais de física e já estou preparado para as específicas do plano B. Então, é uma maneira de você usar o estudo de uma para ajudar o da outra. Então, você já vai se preparando de uma forma melhor, de uma forma mais inteligente. Então, definiu qual vai ser o lugar que você vai morar, ou quais locais que você gostaria, qual curso que tem, viu quais são as matérias de segunda fase, você pode começar a querer traçar um plano de estudos, um cronograma de estudos. Eu sigo aquela linha que, às vezes, é melhor que você mantenha um estudo mediano, das matérias que você não tem tanta afinidade, e consiga fazer com que aquela matéria que você é um C ou um B, que já é algo bom, se torne um A. Ou seja, você fica ainda melhor nas que são mais importantes para você. Tal como, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo da engenharia bioquímica, a biologia, a matemática e a química. Porque, muitas das vezes, e isso também, você precisa ler o seu edital. Será que essas aqui vão ter um peso duas, três, quatro vezes maior do que as outras? Do que as outras disciplinas? Até na primeira fase, alguns vestibulares fazem isso. Algumas das matérias que são mais importantes, que têm mais a ver o perfil do candidato daquele curso, eles vão fazer com que a pontuação aumente. Então, fica com a pontuação dobrada, triplicada. Isso faz com que você deva priorizar essas matérias, tanto no estudo, quanto na hora de fazer a prova. Você começa por essas, está com a cabeça mais fresca. Começa por essas, e a sua chance de conseguir uma nota maior e garantir a aprovação na engenharia também vai ser maior. Esse é o meu exemplo. Tem várias, galera, várias instituições. Eu montei o webinário de amanhã focado aqui nessas vagas da FUVEST, para a gente debater como é que funciona cada uma das engenharias, desses 15 carreiras com 30 cursos diferentes que a FUVEST oferece só na área das engenharias. E a gente vai ter um papo legal, vou tentar explicar, sintetizar, mas lógico, sintetizar o que cada um dos profissionais dessas respectivas engenharias faz. Hoje aqui o nosso objetivo é o quê? Garantir a aprovação. Então, vamos lá. Primeiro ponto, e esse que eu já foquei aqui, que eu já toquei com vocês. Foque no que tem maior pontuação na sua prova específica. Não tem meias palavras aqui. Veja, você vai fazer uma prova. Você não tem que gabaritar a prova. Você tem que estar entre os 30, 40, 90, 180 melhores. Ou seja, quantidade de vagas, você tem que estar dentro. E aí, basta ou basta não, né? É crucial que você faça o que vai mais lhe render pontos. Não interessa que você consiga gabaritar a prova de história nessa prova de física. Vai ser bom? Vai. Vai render uma pontuação. Só que, muito provavelmente, a pontuação que a prova de física vai te render, que a prova de matemática vai te render, que a de química vai te render, vai ser muito maior. Então, se você gasta o mesmo tempo para matar a prova de história e a prova de física, qual das duas você deve começar? Logicamente, a de física. Ela vai te dar uma pontuação maior, caso o seu objetivo seja uma engenharia. Muito provavelmente. Ele é o edital. Tem que ver qual é a pontuação final. E aí, você vai traçar um plano de estudos e, por exemplo, coloque como prioridade as matérias discursivas da segunda fase, as matérias que são relevantes para a sua segunda fase, que tem uma pontuação maior. Na engenharia, o exemplo não muda muito. Então, as específicas costumam ser matemática, física, química. E aí, às vezes, biologia, como é o caso da engenharia de materiais, engenharia de alimentos, engenharia bioquímica, que são essas engenharia mais novas. Mas, de resto, costuma ser mesmo, olha lá, física com matemática, física, matemática e química, física com matemática. É o padrão da engenharia. E eu já quero desfazer também um mito para vocês aqui, tá? Isso eu vou tocar melhor amanhã no outro webinário, mas eu não era o que tinha mais afinidade com exatas no ensino médio, não, tá? Eu era muito bom em humanas. Era bom em história, em geografia, eu era bom em português. Português não tanto, mas redação me virava. E literatura eu gostava. Agora, quando eu fui começar a estudar, eu vi que meu negócio era física, química e matemática. Isso já estudando para o vestibular, em si. Terceiro ano e para o vestibular. Então, você está num período da sua vida, supondo eu que vocês tenham majoritariamente aí os 16, 15, 17, 18 anos, de se descobrir, de entender o que você é bom. Só que essa história de o que você é bom, esquece isso, tá? É o que você é capaz de trabalhar. Aqui você vai definir suas metas profissionais. Com o que você se sairia bem como um profissional? Em qual deles você se encaixaria melhor? Existem várias possibilidades hoje, vou discuti-las com vocês amanhã. Agora, como vencer então esse vestibular? Primeiro, lendo o edital, você vai descobrir o que tem maior pontuação e você vai focar nisso. Isso não significa, como eu já disse, só focar aquilo na hora da prova. Não significa somente começar por esses conteúdos. Vamos supor que você tem um plano de estudos e que você já venceu o ensino médio e você está, entre aspas, só fazendo o pré-vestibular. Então, você, ao meu ver, deve usar o seu período do dia mais produtivo no seu cronograma de estudos, destacando os conteúdos que são mais relevantes para a prova para quem vai fazer vestibular de engenharia. Entenda física, química e matemática, majoritariamente. Pode ser também biologia, pode ser alguma outra, a depender do tipo de engenharia que você vai escolher. Ok, o meu exemplo. Eu tendo a ser mais produtivo nas manhãs. Minha cabeça funciona melhor, acabei de dormir, consigo assimilar melhor, consigo aprender melhor, consigo render muito mais. Então, eu preconizava, eu estudava primeiro nos dias, física, antes do almoço. Parava para almoçar, geralmente é quando eu tinha aula no cursinho também, porque o período era tarde. E à noite eu estudava alguma outra matéria, sei lá, histórica. Aí, terça-feira, primeiro dia, primeiro horário de manhã, matemática. Cursinho, almoçava, à noite, geografia. Entendeu a lógica? Terceiro dia, química, que é o que está faltando. Almoçava, cursinho, à noite, português. Então, quando a minha cabeça estava melhor, eu focava naquele conteúdo que era mais irrelevante, tinha uma pontuação maior. Então, fiz isso durante todo o tempo de estudo e também na hora da prova. Compensou, hein? Segundo tópico, revisar. E aí, você pode usar o que você preferir. Seja o mapa mental, que está na moda, seja flashcards, já ouviu falar disso? Você monta um cartãozinho e aí você vai revisando aquilo. Aquilo é um mapa mental pequenininho, sei lá, mas enfim. Tem que revisar. No começo, quando você parta do zero, você vai ter muito mais conteúdos a aprender do que a revisar. O que significa que você está no momento de aprendizado. Então, você vai gastar, entre aspas, mais tempo vendo o conteúdo novo e transformando aquilo em uma certa forma de conhecimento que você consiga armazenar. Isso significa destacar, pintar, riscar o PDF, ou então montar um mapa mental, ou então montar os seus flashcards, montar os seus resumos. Porque, no futuro, eu não quero que você esqueça o conteúdo e tenha que ver tudo de novo, porque isso vai perder tempo, vai demandar tempo. O que é o ideal? Você tem alguma forma de retomar o que você já viu, que isso seja rápido. E também que isso seja periódico. Não adianta nada você ter um conteúdo já armazenado na sua cabeça, só que você tenha que pegar aquilo e partir do zero. Ou então você tiver uma forma de revisar que seja muito lenta. Isso precisa ser extremamente dinâmico. E por isso que eu gosto tanto dos mapas mentais. Você bate o olho naquilo ali, você já até consegue puxar. Para quem tem a memória com a qualidade visual um pouco melhor, você já puxa aqui e você já sabe em que posição do mapa mental está aquela fórmula que você precisa quando a força de atração gravitacional atua como resultante centrípeta e você tem que encontrar o período. Qual vai ser o caminho para você deduzir o que você precisa? Aquilo já fica, já monta um mapa na sua cabeça que você encontra rápido. Aquilo faz com que sua mente funcione bem. Ou ao menos funciona para mim. Pode ser que para você seja diferente. Então você use a forma com a qual você melhor se identifica. Só que o meu ponto aqui é, você precisa revisar. À medida que você vai avançando, a maior parte de conteúdos você já sabe, você já viu, você já aprendeu, você já exercitou. Então você tem que revisar aquilo de alguma forma. Então, deixe o sábado e o domingo para revisar os mapas mentais que você estudou na semana. Ou então, no final do dia, você vai ter um monte de PDF no seu celular, organizado em grupos de WhatsApp, em uma pasta na nuvem, sei lá, deu o seu jeito, você consegue investir com tecnologia melhor do que eu, para conseguir revisar aquilo de maneira rápida. Então eu tenho organizado os mapas mentais de física, de química e de matemática. Ao final do dia eu dou uma lida. Vou olhar os de física, os de matemática e os de química. E depois, parou? Não. Você vai olhar de novo os de física, depois os de química e depois os de matemática. Alternadamente. Isso vai se repetir até o dia da prova. Porque no final você já vai estar tão saturado com aquilo, que a informação simplesmente vai brotar na sua cabeça na hora da prova, a questão vai se tornar trivial e você vai ficar feliz. E você vai saber revisar aquilo. E você vai saber resolver aquilo. Por quê? Porque você revisou, você fez com que aquela memória ficasse duradoura, ficasse importante na sua mente. E, nesse contexto, peço a liberdade para mostrar umas coisinhas para vocês. Isso aqui é o site do Estratégia. Isso aqui é um LDI de física. Isso aí é de graça, Lucas? Não. Não existe almoço grátis. Isso é o site do Estratégia. O que eu posso fazer por vocês, o que eu sempre faço é Liguem em lançamentos. Esse aqui é o mais próximo agora, que é o da turma de maio. É dia 2 de maio, às 10 da manhã. Por quê? Porque dia de lançamento, promoção. Dia de pagar mais barato. Dia de pegar, ponto. Então, já deu papo. O lançamento é dia 2 de maio, às 10 da manhã. Esse dia vai ter promoção, provavelmente. O site te mostra tudo. Te mostra os simulados gratuitos, te mostra os webinários que estão acontecendo. E, se você desce um pouco aqui, você encontra os cursos. Lembra que eu te falei que o curso do Enem estava com desconto? Olha aí. O seu valor vale até hoje, dia 26 de abril de 2023. Vale a pena destacar. Mas, enfim, está com esse descontaço, é só entrar no site e aproveitar. O fluxo aqui é simples. Você compra, como qualquer e-commerce, como qualquer site da internet. O negócio vai para o carrinho, e você preenche lá os dados e você ganha acesso ao curso. Se você comprou um livro, um pacote digital, esse pacote digital tem vários materiais. E você encontra esses materiais aqui em cima na direita, na sua área do aluno. Clicou na área do aluno, chegou até aqui. Aqui te mostra o que você fez, as suas atividades, os cursos, os conteúdos que você já assistiu. Você pode chegar aqui em cima e buscar. Você busca por quê? São questões do nosso banco, cursos, livros digitais, tudo. álbuns, simulados, tudo. Tudo, 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 tudo. Desceu um pouco, você vai chegar nisso aqui, que é um calendário. Esse calendário aqui é muito legal, porque tudo que nós fazemos aqui no YouTube, está aqui. Por data e por hora. Então, aqui, isso aqui me mostra que amanhã vai ter um webinário da Celina, falando sobre os tipos de engenharia no Brasil. Isso aqui me mostra que vai ter uma maratona de questões de biologia da Bruna amanhã. na verdade, isso aqui foi hoje já, isso aqui foi quarta-feira, então já foi agora. Hoje de manhã, 10h30, meio de 15h. Então, você sabe todas as aulas ao vivo que estão rolando no YouTube do Estratégia. Isso aqui é bem útil. E a lógica aqui é a mais simples possível. Se você passa aqui para a esquerda, você chega até o menu. Então, você tem essa mesa de estudo, que é esse principal, depois os seus cursos, o que você adquiriu. Lógico, aqui eu estou com o meu login, vocês vão ver todos os cursos possíveis, mas aqui vão aparecer os que você tiver adquirido. e aqui é o banco de questões. Isso aqui eu acho muito legal, muito legal mesmo. Por quê? Porque isso aqui permite você encontrar o que você precisa de maneira rápida. Então, as questões estão distribuídas por conteúdo, dentro do conteúdo, subtópicos, então dentro da física, tem cinemática, mecânica, termologia, tudo. dentro da termologia, calas termométricas, dilatação, calorimetria, dentro da dilatação, dilatação linear, superficial, volumétrica, anômala, o que você precisar. Então, eu coloco o que eu quero, dilatação anômala, eu vou encontrar questões. Encontrei questões de movimento, retirinho uniformemente variado, de dilatação anômala, o Enem não vai ter, né? Então, tirei o filtro Enem. Questões de dilatação térmica, dilatação anômala, de física com solução. Encontrou cinco, que já é um bom número para um tópico tão específico, e tem lá, curva de dilatação, volume variando de maneira irregular, estranha com a temperatura. Isso aqui é dilatação anômala. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma questão do simulado R de 2022. Então, está aqui. Você encontrou a questão, você tem como responder na hora. Ei, teria A. Eu consigo ver a solução e os comentários. Então, vejo a solução em texto daquela questão. Vejo a explicação em texto. Vejo a explicação em vídeo. Olha só a questão do Henrique aqui. Posso assistir o vídeo na velocidade que eu quiser, na qualidade que eu quiser. Já consigo aqui depois debater. Professor, eu tenho certeza que é isso. Professor, eu não entendi. Está tudo aqui, galera. Está tudo aqui para facilitar o seu preparo. Isso aqui é o banco de questões. Você consegue montar listas, você consegue selecionar as questões de física do Enem. Isso aqui são as minhas listas. Isso aqui é a minha bagunça. Eu consigo montar uma lista só com questões do Enem que envolvam o tema que eu estou estudando no dia. dentro da mecânica cinemática, movimento, retilíneo e uniforme. Consigo montar uma lista só daqueles tópicos para questões do Enem, para questões da FUVEST, para questões discursivas da FUVEST que tenham aquele tópico. Você seleciona, você monta, você faz. Na hora. Tem que ficar buscando, tem que ficar pesquisando. Está tudo já mastigadinho. Inclusive, eu ainda mastiguei mais ainda para vocês. Porque a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Quando você vem aqui em meus cursos, chega até todos os cursos. Depois vai no LDI de física, você encontra isso aqui. Então você começa, lógico, pelo LDI 1, LDI 2, ele vai na ordem. Na ordem que eu propus, é a ordem que eu acho mais lógica para o seu curso. E o mais legal é, você vai chegar em um capítulo, aí você, logicamente, vai ter a teoria, vai ter vídeos, e você vai ter questões. Questões são essenciais para você entender a física. Então, ao final de cada bloco de física relevante, eu coloquei isso aqui, que é a corujinha do praticar. O que isso aqui tem? Quando você vira isso aqui, você vai ver um mapa mental, um resumo em áudio e uma lista de exercícios daquele tópico. Então aqui, eu coloco um print com o que selecionar no banco de questões caso você queira chegar até uma lista de questões daquele tópico. Porque eu montei isso aqui esse ano, pode ser que tenha entrado já mais 10 questões daquele tópico nesse ínterim. As questões estão aparecendo, as provas estão vindo aí, a gente está resolvendo e a gente vai adicionando ao banco. Então essa lista é dinâmica. Aqui, a que eu montei é uma lista com o que eu tinha na data que eu montei. Eu estou montando LDI agora, desde o final do ano passado. Então existem várias atualizações que eu vou fazendo ao longo do ano. É o nosso trabalho contínuo de melhorar o material. Bom, então você viu lá e tinha esses tópicos aqui a selecionar. Mais mastigado ainda, como eu prometi para vocês, você vai encontrar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um link. Você clica aqui na direita e baixa. Isso aqui é um PDF e é o mapa mental daquele tópico. Você já vai ter um mapa mental em PDF porque é bom porque você pode dar zoom e tirar zoom e a qualidade não se deteriora que nem uma imagem. É uma instrução vetorial ao invés de uma instrução de zeros e uns que te dizem mais ou menos o que é para ser colorido ou não. Enfim, mapa mental em PDF funciona muito melhor até porque é mais leve. Você consegue botar tudo no celular e não pesa muito. E naquele tópico. Baixou, imprimiu, se você quiser, marcou, escreveu por cima, personalizou, faz no próprio celular, no próprio tablet e aí você risca aquilo, escreve por cima, coloca anotações, vai incrementando o mapa mental para que ele fique com a sua cara. Melhor ainda. Então tudo isso está sempre depois de um bloco. Um bloco relevante aqui no curso de física. E você vai ter ainda o resumo em áudio. Então você pode escutar o resumo em áudio, pode baixar o mapa mental e ainda tem isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É um link. Esse link vai te jogar para uma lista de questões que eu montei naquele tópico. Então aqui eu selecionei, olha lá, 15 questões daquele tópico. Só questões nossas, questões dos nossos simulados, questões que nós garantimos que estejam coerentes com aquilo ali. Então ao longo da teoria você vai encontrar essas listas nossas. Mas ao final daquela aula, ao final daquele capítulo você encontra links para listas gerais, para listas de questões antigas das mais diversas instituições daquele tópico. Ou então você tem um LDI personalizado para o Enem. Você vai encontrar primeiro uma lista para o Enem. E aí você vai personalizando, você vai tendo um curso teu para a cara. É isso que é legal daqui. E está tudo linkadinho, está tudo funcionando bem, está tudo conversando bem. Então o LDI te joga para o banco de questões e vai te pedir uma anotação que está lá no mapa mental. Então você está com o mapa mental aberto no celular, resolvendo as questões no notebook e ainda ouvindo o áudio do resumo. Está tudo lá, galera. Está tudo organizado. O LDI de física já está pronto. Estou pronto essa semana agora. Então está completinho lá. Foi feito com muito carinho. Eu espero que vocês usem para garantir a sua aprovação. Então é isso que eu queria mostrar para vocês rapidamente a nossa plataforma do banco de questões do LDI. Você ainda consegue acompanhar o seu desempenho, consegue enviar redações, correção ilimitada de redações só no Estratégia. Podem copiar, mas só a gente faz assim tão bem feito. Tem Estratégia Cast, que é o nosso podcast. Tem Salavip e aqui você ainda encontra todos os produtos tudo isso lá no site do Estratégia. Vamos voltar. Vamos voltar para o nosso webinário aqui. Então, revisar com a ajuda de mapas mentais, já dei a colete AI para vocês, lógico, usando a nossa plataforma, usando tudo lá. Tá, mais tópicos, mais dicas. Essa aqui não tem jeito, galera. Essa aqui não tem como fugir. Essa aqui é uma dica crucial também. Se você quer passar no vestibular de alto nível, você precisa acertar questões. de maneira como você é avaliado, como funcionam as provas. E para isso, tem que resolver questões incansavelmente. Você tem que conhecer os estilos de questão. Tem que saber resolver as questões e não saber simplesmente resolver as questões. Resolver as questões de maneira rápida. Existem várias maneiras de você resolver uma mesma questão de física, química, matemática, biologia, história, só que existem maneiras mais curtas e maneiras mais trabalhosas. É preciso que você conheça os atalhos, que você saiba resolver as questões de maneira rápida para que você ganhe tempo. Então, se você estiver muito bem em física, química e matemática, a tendência, ao menos na primeira fase, é que você consiga resolver essas três provas rapidamente e acertando tudo ou quase tudo. Sempre tem aquelas questões doidas que não são feitas para acertar, são feitas para tomar o seu tempo. Nem perca tempo com essas doideiras. Vá em frente. Enfim, isso vai fazer com que você tenha mais tempo para ler aqueles textos complexos da prova de literatura, para que você consiga entender aquele texto doido na prova de português, para você entender aquele outro texto gigantesco da prova de história. Você consiga ler as alternativas para que você consiga manejar bem a prova. E aí você vai conseguir uma pontuação maior. Mas isso aqui tudo passa pelo ato de resolver incansavelmente questões. Então, como fazer isso? Lembra que eu te mostrei o banco de questões? Lembra que eu te mostrei as listas ao final de cada ponto lá do LDI? Lembra que eu te mostrei as listas no final do capítulo que vão ter questões de todos os vestibulares para aquele tópico? Está tudo lá. Tudo prontinho. Tudo mastigado. Esse é o buyout, o ticket, o porquê de você usar o material de estratégia. Porque está tudo lá. Nós nos esforçamos e muito para montar o material completo. E ele está completo. essa aqui é uma dica legal. Essa aqui é uma dica muito legal. Seguinte, já fez tudo quanto é prova. Você já fez todas as questões. Você deve ter percebido, assim como nós já percebemos também e montamos simulados em função disso, alguns termos aparecem mais que outros. Isso aqui depende do vestibular. Então, prova do Enem. O que adora aparecer no Enem de física? Condulatória, eletrodinâmica, movimentos fugir muito. São tópicos que aparecem. Aparecem. Aparecem muito. Condulatória, parece tanto assim em outros vestibulares? Aparece tanto, não. Depende. Tem uns que sim, mas na grande maioria, não. Então, é uma particularidade do Enem. O que isso significa? Ah, é... Condulatória é recorrente em prova de física do Enem. Aparece. Mas uma questãozinha sempre tem. Na uma prática das 15, às vezes vem mais 4, 5, 6. Muitas. Então, é um tópico que você vai fazer o quê? Priorizar. É um tópico que você vai saber e conhecer todas as relações. Todas as que já foram cobradas, os estilos de questões, como converter do nanômetro, que aparece muito para o comprimento de onda, para o sistema internacional, multiplicando por 10 a menos 9. Isso são atalhos que você já vai ter prontos na cabeça. Mesmo que aquilo ali venha na prova, você já sabe, você já está com aquilo pronto para usar. Você já está com aquilo ali engatilhado. Isso vai te ganhar tempo. E é importante que você foque nesses temas recorrentes, conheça o estilo da banca. Eu falo aqui do Enem, falo da FUVEST, mas supondo que o seu foco seja o ERJ, que você esteja no Rio e vá fazer o vestibular da UERJ, além de fazer também o Enem, provavelmente. É importante que você conheça o estilo da prova da UERJ. Ah, eu tenho 4 alternativas ao invés de 5. Eu tenho alternativas mais simples, mais curtas, com o direto ou ponto. elas não costumam ter muitas pegadinhas, tal como as antigas do Enem, que vinham uma questão de ondulatória, pedindo para você calcular a velocidade da onda e na última frase do anunciado, mandava você pegar aquilo ali e multiplicar por 2 aleatoriamente, só para você errar porque não leu aquilo. Então, isso não é tão comum na prova da UERJ. A prova da UERJ gosta muito de gráficos, então, eu priorizaria o estudo pelos gráficos? A área abaixo da curva, ela é numericamente igual a alguma coisa? São essas particularidades que você vai aprendendo resolvendo questões que são foque nos temas recorrentes e vire um especialista nas questões da banca que você vai enfrentar. Como é que você faz isso? Sendo a prova antiga. E, grande maioria delas, para não falar todas, resolvidas em texto e em vídeo do nosso banco de questões. Outro tópico. E esse aqui já ficou subentendido também. Tem que resolver a prova antiga. Tem jeito. não que avaliador seja preguiçoso, mas a física nos últimos 15 anos não sofreu gigantescas revoluções no sentido de formular uma prova de física totalmente diferente. Então, as provas seguem uma mesma linha. Arrisco eu a dizer que, na grande maioria, são feitas pelas mesmas pessoas, pelas mesmas bancas, seguindo as mesmas metodologias. Ah, mudou o governo, veio o governo, e aí vai voltar. No fundo, as questões já estão lá no banco, estão recorrendo às mesmas questões na maior parte das vezes. Está mudando tanto. Sobe um pouco o nível, desce um pouco o nível, mas o estilo das questões não tende a mudar tanto. A comissão de vestibular de uma faculdade grande não tende a mudar tanto. Então, o que você espera das questões deve se repetir. O que você viu das questões nas provas antigas. Por isso, você tem que entender aquelas questões. Tem que explorar o assunto cobrado naquelas questões e algumas possibilidades. faz nos simulados. Então, foque nas provas antigas. Resolva todas que você puder. Resolva sempre da mais nova, tipo do ano passado, para devorando o retrasado e seguindo essa lógica. E sim, quando chegar perto da prova, você não vai revisar primeiro pela mais antiga. Vai revisar pela última. Preferente você vai ter a última prova ou as cinco últimas provas daquele vestibular pontis na sua cabeça. Por quê? Porque a lógica das questões se repete. Às vezes, até a questão por inteira é com valores mudados. Aconteceu muito. É raro, mas acontece muito. Então, formas de você vencer a prova ainda mais rapidamente. É importante você garantir a sua aprovação do vestibular de engenharia. Outra aqui. Conhecer todas as instituições dentro das suas possibilidades financeiras no raio considerado a sua casa. Isso é o que a gente estava discutindo lá no começo para a gente amarrar o nosso webinário e voltando para o que a gente já tinha falado. Existe o plano A. Também tem que ter o plano B. Se possível, o plano C, D, E. Tá. Eu queria muito passar para a FRJ, só que eu só consigo ir pelo Enem, pelo SISU. Mas pode ser que eu consiga passar para o vestibular da UERJ. A UERJ, apesar de ser no Rio, eu moro lá em Duque de Caxias, mas eu consigo ir, tenho um ônibus, vai ser um trajeto um pouco desgastante, mas dá para ir e voltar todo dia e consigo ir para a UERJ. Beleza. Vai ser meu plano B. Ah, nenhuma das duas dá para mim, mas tem uma particular que é um pouco mais perto de casa e pode ser que eu consiga. Pode ser que eu consiga e depois eu faço um financiamento, eu consigo ter um desconto em função da nota boa que eu consegui no Enem. Possibilidades. Explore, risa todas, pergunte, pergunte a quem já passou pelo que você está passando, troque experiências e garanta a sua aprovação. Faça dentro do possível o melhor que você for. Você vai evoluindo. Pode ser que você demore mais a engrenar, pode ser que você não pegue direto a instituição que você queria, mas depois pode rolar uma transferência externa. Depois pode rolar uma transferência interna. Já ouviram falar disso? Então, geralmente quando você começa num curso de engenharia, até isso no FRJ, que é uma das maiores do Rio, isso não é maior, isso era bem comum. Existe uma coisa chamada ciclo básico. Então, algumas instituições fazem com que você chegue e passe para a engenharia. Qual? Engenharia. Você passou para a engenharia. E aí você vai cursando ciclo básico. O que é ciclo básico de engenharia? Adivinha. Física, química e matemática. Para quem matemática muda de nome, vira cálculo, vira geometria analítica, vira álgebra linear. Sim, bem mais difícil. Mas é bem mais legal também do que no ensino médio. E você passa por esse ciclo básico que é comum em todas as engenharias. Ah, sim, a engenharia química vai ter mais química que as outras. Óbvio. A engenharia de alimentos vai ter mais biologia mais essas matérias mais específicas costumam vir no quinto período em diante. Da metade da faculdade para frente. Geralmente são dez períodos. Então, sexto, sétimo, oitavo. Daí ali em diante você vai ter matérias mais específicas. Então, por exemplo, para engenharia química as outras operações unitárias, processos orgânicos, processos inorgânicos, é o que você já viu depois de ter concluído o ciclo básico. Que vai compreender física, química, matemática, os mais diversos cálculos, geometria, analítica. São as bases. São os laboratórios iniciais. Laboratório de física, laboratório de química, laboratório de análise matemática. Às vezes tem alguns experimentos que você faz ali que são legais, abertos. Enfim, é o começo da faculdade de engenharia. E não é raro, galera. É muito comum. É muito comum que pulando tenha passado para engenharia química, viu que não consegue suportar uma tarde dentro de um laboratório de química. Às vezes tem práticas que demoram quatro, seis, oito horas você fica dentro do laboratório. Aí você não está acostumado àquilo. Não consigo ficar manipulando reagente, aquilo não é para mim, eu quero mudar. Ficaram para engenharia mecânica. Tenta a transferência interna. Às vezes, se existem vagas, você consegue. Existem vários processos de transferência interna. Existem processos de transferência externa de uma faculdade para outra. São mais difíceis. Se você vai de uma pública para pública, o mito, a teoria, é que é mais fácil. Vim de uma particular para uma pública não é impossível, mas é mais difícil. De uma pública para uma particular também, já ouvi que é possível, mas não tenho certeza. É o tipo de coisa que você descobre perguntando no departamento. mandando e-mail, ligando para quem for responsável para o setor de vestibular. Existe a possibilidade de transferência externa? Quais são os pré-requisitos? Existem também aquelas histórias de créditos equivalentes. Ora, eu passei para o vestibular da faculdade particular X. Já cursei isso, isso e isso. Esse é o meu currículo. Aí você entrega na outra faculdade e ele te fala, olha, com isso aqui você vai conseguir abonar essa, essa e essa do nosso currículo. E você vai entrar, estava no quarto período, você vai voltar para o segundo período e depois você vai seguir. Acontece muito isso. Mas é uma possibilidade. Então, explorem essas possibilidades. Veja o que dá para fazer para você garantir a sua aprovação. Galera, já chegando nos... Finalmente, o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês aí são que as mídias sociais estão aí na tela. Se quiser, segue lá que tem sempre conteúdo legal para o preparo de vocês. Vale citar também. Fala, Gustavo. Boa noite. Está rolando esse descontarço no curso para o Enem. É só até hoje, dia 26. Corre lá no site e aproveita. Tem simulados gratuitos também acontecendo nesse mês de abril. Então, até final do dia, dia 26, você faz simulado Unicamp, simulado FPR gratuitamente. Simulado UERJ, simulado nacional a partir de sábado, dia 29. E, curma de maio, o lançamento vai ser no dia 2 de maio, às 10 da manhã. Curtiu o conteúdo? Lembra de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder mais nada. É isso. Estou ficando por aqui, galera. Boa noite. Até amanhã. Amanhã de manhã tem bateria de questões, 10h30 da manhã e às 3 da tarde tem o webinário em que eu vou contar um pouquinho das engenharias e dos cursos que existem por aí. E é isso. Boa noite. Valeu. Em 2019, o Estratégia Vestibulares nasce com um sonho. Ajudar você a ser aprovado na universidade dos seus sonhos. E durante esse tempo, nós tivemos a oportunidade de conhecer milhares de alunos e participar de suas trajetórias nos mais diferentes cenários. Fala, galera. Aqui é a Prófele Lopes e chegamos na porta de prova da Unicamp. Agora sim, começou. Aperta o play. Quando o tão aguardado edital do seu vestibular saiu, nosso time de professores tinha o compromisso de ajudar você a entender todos os detalhes. Gente, acordamos, seis e meia da manhã, saiu o edital do Enem e aí a gente começou os preparativos, vamos analisar o edital e vamos estar aqui trazendo essas informações para você. Estou aqui porque, gente, saiu o edital da UERJ de 2023. o edital e o Edital